Você certamente já deve ter visto ou utilizado. Ela está presente nos celulares, nos tablets e tantos outros dispositivos. Mas o que é realidade virtual e aumentada? Realidade virtual é quando você coloca imagens, sons, etc. num ambiente 3D com objetos gerados por computador. Então você pode gerar informações ou mundos virtuais. Normalmente isso acontece dentro da tela. Na hora que você puxa esses elementos da tela para frente do usuário, e ele pode manipular isso com as mãos como se fosse um avatar, você tem a realidade aumentada. Ou seja, é o enriquecimento do ambiente real com elementos virtuais, sonorizados com informações, com vídeos, imagens, etc. A intenção é fazer com que esta tecnologia fique cada vez mais acessível para a população, principalmente para a educação, através de projetos como este, que promove a inovação social. Por exemplo, fazer associação. O que o macaco gosta? Aí você tem que procurar alguma coisa que ele gosta. De repente achou, o macaco gosta de banana. Você aproxima e vê as imagens e tem as narrações. A ideia disso é fazer com que este dispositivo seja usado na educação básica, de forma que o professor não precisa nem saber conhecer o computador. Simplesmente ele usando a realidade aumentada, ele pode ativar os elementos aqui, tocando nos pontos. Teve início hoje um simpósio de realidade virtual e aumentada, que traz palestrantes de outros países e profissionais da área. O simpósio de realidade virtual e aumentada, desde 1997, tem difundido o que é a realidade virtual, o que é a realidade aumentada e as aplicações de RV e RA nas mais diferentes áreas do conhecimento humano. Trazê-lo para a Uberlândia é um grande privilégio. Nós temos condições, com a presença do SVRA em Uberlândia, de trazer os nossos meninos de graduação, de pós-graduação e fomentar o grupo de pesquisa em RV e RA da UFO, que já existe há mais de 14 anos, com novidade, com inovação tecnológica e com parcerias e encontros com os mais diversos pesquisadores, nacionais e internacionais. Este estudante do PET da Engenharia UFO fez a inscrição para participar do evento, que atraiu mais de 400 pessoas. Um evento de esporte com palestrantes internacionais, falando de um tema tão atual, vai servir muito para que eu possa ter um foco, ter um direcionamento até para engrandecer e que eu possa crescer mais como estudante de engenharia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.